Você precisa fazer esse inseticida caseiro ainda hoje! E para começarmos, em um recipiente nós vamos adicionar 4 colheres de sopa de detergente neutro, 4 colheres de sopa de vinagre de álcool, vamos dar uma leve misturada, logo em seguida nós vamos adicionar 4 colheres de sopa de álcool, vamos misturar novamente e para finalizar nós vamos precisar do leite de rosas, vamos estar utilizando 4 tampinhas, e antes de adicioná-lo é importante chacoalhar muito bem. Vamos voltar a misturar tudo isso muito bem e já está pronto, vamos precisar passar todo o nosso produtinho para dentro de um borrifador, que assim vai facilitar e economizar muito produto na hora da aplicação. Com todo o produto já no borrifador, é só a gente fechar e utilizar, podendo ser borrifado em qualquer área da sua casa, tanto interna quanto externa. Você vai aplicar onde tem costume de surgir muitas aranhas, baratos ou qualquer tipo de inseto, ele é ótimo principalmente para quintais, e o melhor é que passando dentro da sua casa você não precisa enxaguar e o cheiro não fica desagradável. Após borrifar por toda a casa, é só deixar ele secar, além de acabar com os insetos já existentes na casa, ele vai evitar que surja mais. E essa foi mais uma dica aqui do Pobre na Cozinha. Eu espero que tenham gostado, um forte abraço e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!